Gordinho Gostando Vem gordinho em gordinho sexo Os gordinho te arrebentam Os gordinho te machucam Os gordinho te arrebentam Os gordinho te machucam Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta a coreografia! Gordinho e saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho e saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher virar Gordinho e saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho e saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso É, sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Vem gordinho, vem gordinho Os gordinhos te arrebentam Os gordinhos te machucam Os gordinhos te arrebentam Os gordinhos te machucam Senta, 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 sent Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Noidinha insaliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Noidinha insaliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer Essa é má